We would always, we would always win the fight, win the fight Bang, 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 bang Pega 600, lança nova X5 Mas essa é nova, picadilha de bandido Pega 600, lança nova X5 Mas essa é nova, picadilha de bandido E o que? Na onde eu colo? As bandida quer que eu paro Pode ser de Hilux, HB20, Camaro Os moleque é terrível No baile só anda chique Tá trajado de Lacoste, de Diabo, Chromefit Com boné da rua é nóis E no pé na já lança o óculos A dedeira e o pingente, a cartinha tem logo o São Jorge Já bati no rádio da Milene, ela já deu um toque pra Nat Convidando o MC Matheus, para dar um rolê no seu iate Os parceiros já tá reunido, e as bandidas já tá do lado Duas rodas tirando de giro, enquanto roda tem BMW Pega 600, lança nova X5 Mas essa é nova, picadilha de bandido Pega 600, lança nova X5 Mas essa é nova, picadilha de bandido We would always, we would always win the fight Na onde eu colo, as bandidas quer que eu paro Pode ser de Hilux, HB20, Camaro Os moleque é terrível No baile só anda chique Tá trajado de Lacoste, de Diabo, Chromefit Com boné da rua é nóis E no pé na já lança o óculos A dedeiro, o pingente, a cartinha tem logo o São Jorge Já bati no rádio da Milene, ela já deu um toque pra Nat Convidando o MC Matheus, para dar um rolê no seu iate Os parceiros já tá reunido, e as bandidas já tá do lado Duas rodas tirando de giro, enquanto roda tem BMW Pega 600, lança nova X5 Mas essa é nova, picadilha de bandido Pega 600, lança nova X5 Mas essa é nova, picadilha de bandido We would always, we would always win the fight, win the fight Bang, 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 bang Bang, 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 bang Obrigado.